Olá, prazer. Meu nome é Jaqueline Mendonça de Oliveira Ribeiro, mas pode me chamar apenas de Jaqueline Mendonça. Foi eu que escolhi ser apenas Jaqueline Mendonça. Só que muita gente também fez essa opção. Ou melhor, teve gente que escolheu mudar radicalmente o nome. Pra se ter uma ideia, cantor Leonardo, Emival Eterno da Costa. Muitos famosos são conhecidos por nomes que não são nomes de batismo e detalhe, até mesmo sobrenome. Muita gente resolveu pegar o nome de algum familiar, fez a junção de um nome e outro e estourou. Sucesso! Será que a gente, as pessoas normais, podem mudar o nome também? Como é que funciona isso? Você sabe quem são todos os famosos pelo nome de batismo? Já tô aqui no meu escritório, no centrão de Goiânia, pra saber. Você sabe quem é quem? Vem comigo. Gosta de que estilo musical? Eu gosto de gospel. Gosta de gospel? Sim. Você sabe algum famoso gospel que não tem um verdadeiro nome? Deve ter. O verdadeiro nome do cantor gospel Fernandinho é Fernando Jerônimo do Santos Júnior. Eu quero saber quem é Larissa de Macedo? Larissa Machado de Macedo. Uma famosa, do funk, poderosa. Lexa. Lexa? Lexa. Lexa. Outra, outro nome? Anitta. Anira, Anira se chama Larissa de Macedo Machado. Qual seu nome? Jaqueline. Mentira. Verdade. Desde quando? Desde quando eu nasci. Tem muitos anos? Tem. Vem cá. Eu tô querendo saber se você sabe quem é Emival Eterno da Costa. Não sei. Você não sabe? Não. E quem que é esse cara aqui? Eduardo Costa? Não. Leonardo? Hã? Eu não, é porque eu escuto Marra é a música internacional. Então, mas você falou Eduardo Costa e Leonardo. É. É um dos dois. Quem que você acha que é? Leonardo? Ponto pra ela. Vou te fazer outra pergunta, pode? Pode. Emival Eterno da Costa. Esse é o nome de batismo do cantor Leonardo. Você gosta de internet? Gosto. Gosta das pessoas da internet? Mais ou menos. Eu quero saber quem é Rafaela Freitas Ferreira de Castro. Tchiqu, 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 tchiqu. Não sabe? Não sei. E você sabe quem é essa moça? Não. Eita, nós. Rafa Cali, uma das maiores blogueiras do Brasil, que mora aqui em Goiânia. Por sinal, a rainha do pop se chama Madônica Verônica Loisticone. Quando o sucesso chega, a gente sabe que o nome é um detalhe, mas muitos famosos acham que o nome pode influenciar. Não foi à toa que Nivaldo Batista Lima se tornou Gustavo Lima. Ele tinha uma dupla, na dupla ele era Gustavo, foi fazer carreira solo e pegou o Lima de batismo e virou Gustavo Lima. Não vamos muito longe não, a esposa dele chama-se Andressa Rodrigues Oliveira. Andressa Rodrigues Oliveira é um nome bonito, só que aí ela achou que era muito comum. Pegou o Su da mãe, Sueli, e o Tá do pai Itamar e virou Andressa Suíta. Só que não são apenas os dois, não são os outros casos que a gente já mostrou na reportagem não. A Fernanda Soares é escrevente de um cartório aqui em Goiânia e esses casos são bem comuns. São, né? São casos onde as pessoas, por ter um relevante conhecimento ali na sociedade por um determinado apelido, que a gente denomina apelido público notório, elas requerem judicialmente essa alteração, para que seja incluído no próprio registro de nascimento esse nome. Fernanda, tem que ser registrado em cartório? Para que conche na documentação civil da pessoa, sim, tem que ser registrado, né? Ali no, averbado na matrícula no registro de nascimento, se a pessoa for casada, no registro de casamento. Caso contrário, esse nome, nesse apelido artístico, ele não faz parte da documentação civil da pessoa. Como é que faz para colocar ainda no documento? Vai para o RG também? Exatamente. A partir do momento que a pessoa requer isso judicialmente, porque é um processo judicial, vai constituir um advogado e requerer ao juiz essa inclusão. Onde vai ser comprovado que realmente é conhecido ali na sociedade por aquele apelido e se inclui esse nome ali no registro de nascimento. O juiz emite uma sentença, um mandado, para que o cartório de registro civil, que fez o registro dessa pessoa, inclua no registro de nascimento esse nome, esse apelido que foi ali escolhido, pelo qual ela é conhecida na sociedade. Qual que é a importância do famoso registrar o novo nome dele? A importância para ele é que ele já poderia tirar documentações e se apresentar juridicamente, civilmente, com esse nome. Caso contrário, na vida civil dele, na documentação jurídica, ele tem que usar o nome oficial de registro, o nome registral. E se por um acaso aparece um outro Gustavo Lima, que a gente sabe que existem outros cantores com esse nome, esses outros requerem na justiça o direito de tomar o nome? Como é que funciona isso? Bom, é muito importante essa pergunta, Jaqueline. O nome, né? Esse apelido notório que os artistas utilizam, ele é algo que não é tão simples de você colocar num registro de nascimento. Tanto é que nesse processo, para essa alteração, é necessário comprovar que você é, de fato, conhecido perante a sociedade, por outras pessoas, com esse nome, com esse apelido. Então, não vão ser todas as pessoas que querem colocar Gustavo Lima, por exemplo, que vão conseguir, porque não são todas que são, de fato, conhecidas na sociedade assim. E eu deixei para o final, né, para falar da nossa musa, mamãezinha de Rafaelle, que, ó, Cristal, gente, eu vou falar a verdade. A gente tem que falar a verdade, não tem? Exatamente. Cristal chama-se Cristiane Alves. Pegou de Cristiane, o al de Alves e virou Cristal. Tem que saber bolar também o nome, né? Isso, muita criatividade, exatamente. Cristiane Alves é a nossa Cristal. E para encerrar, a gente quer saber qual é o verdadeiro nome, como é o sobrenome completo, sabe de quem? De Oloares Ferreira. Quer saber? Quero, vamos lá. Conta para a gente, Oloares.